A frente do avião ficou destruída. As turbinas do jato continuaram ligadas por duas horas após o acidente. Agora acabou de cair um avião aqui em Diamantina. O avião de transporte aeromédico que vinha de São Paulo e desceu em Diamantina para buscar um paciente com Covid-19 saiu da pista no momento da aterrissagem e caiu em um talude. Dentro da aeronave estavam o piloto, o copiloto, um enfermeiro e uma médica. Foram as próprias passageiros que conseguiram abrir aeronave e sair. As vítimas todas conscientes e orientadas com pequenos ferimentos. A princípio nada grave. As vítimas foram socorridas pelos bombeiros e pelo SAMU. Em seguida foram levadas para Santa Casa de Diamantina e depois transferidas para Goiânia. Já o paciente que aguardava o transporte embarcou em outra aeronave. A área do acidente está isolada. A Infraero e a Aeronáutica foram acionadas. Segundo a Brasil Vida Táxi Aéreo, responsável pelo Lieerjet modelo 31A, o jato possui todas as certificações e autorizações necessárias para voo e está com a manutenção em dia. As causas do acidente ainda serão apuradas. Obrigada.